O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, mestre em educação e doutor em sociologia, o professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves tem uma longa trajetória acadêmica e nas causas raciais. Referência no tema presidiu o Comitê Científico do Centro de Estudos Africanos da Universidade Federal de Minas Gerais e autor dos livros A Síndrome do Medo Contemporâneo e a Violência na Escola, Currículo e Políticas Públicas e o Jogo das Diferenças, o Multiculturalismo e seus Conceitos, em parceria com a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Vamos saber mais sobre a trajetória do professor no programa de hoje. Ele é o convidado do Persona. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, o senhor nasceu onde? Em Santos. Santos, paulista. Sou paulista. E passou a infância por lá? Como que é a sua trajetória? Eu, praticamente toda a minha infância, adolescência, eu só saí de São Paulo, já depois de ter passado pela universidade. Aí eu fui embora de São Paulo. Foi ver jogo do Pelé na Vila Belmiro? Muitas vezes, com certeza. Como é que foi a infância em Santos? Sim, na realidade, assim, de uma família, por exemplo, de trabalhadores, né? Na realidade, meu pai era... ele trabalhava exatamente nas docas de Santos, né? Meu pai era no Porto de Santos, mas meu pai não era doqueiro. Meu pai trabalhava exatamente... eles tinham uma associação, os doqueiros tinham uma associação, e ele trabalhava nessa associação pra eles. Então, na realidade, ele passou a vida dele inteira fazendo isso, né? Então, minha vida foi um pouco essa daqui. Na realidade, eu tive sempre uma família que me segurou nesse sentido, de ter que estudar, né? O sonho deles era de que eu e meu irmão, somos só dois irmãos, nós tínhamos que estudar. E, realmente, eles trabalharam o tempo todo pra que a gente realmente conseguisse terminar os nossos estudos. E aí, a faculdade... a escolha pela sociologia, como é que foi? Bom, a escolha pela sociologia, certamente, foi meu pai, que eu acho que foi muito mais a influência dele. Meu pai era um velho militante, realmente trabalhava nessa dimensão das questões raciais. Por exemplo, essa dimensão racial nunca foi escondida na nossa família, né? Quer dizer, nós discutimos isso em casa. Nós tínhamos, por exemplo, minha mãe também tinha uma perspectiva... Minha mãe tinha um salão de cabeleireiro e, na realidade, ela tinha um movimento também nessa discussão racial. Então, essas foram questões que a gente nunca... Evidentemente, que não era uma luta, não era um movimento negro que tinha naquele momento, mas eram organizações negras. Tinham muitas organizações negras nos anos 50, 60, né? E que era um pouco isso, né? A ideia dessas organizações era muito mais de que os filhos tinham que estudar, né? Então, a questão da educação sempre foi alguma coisa que teve na nossa trajetória. E como é que eram os debates ali? Quando você percebeu que seus pais eram militantes da causa, como é que foram aquelas primeiras impressões ali? Não, primeiro, por exemplo, assim, eu acho que era... Os cuidados que eles tinham com a gente em relação à escola. Quer dizer, meus pais nunca fecharam os olhos, por exemplo, dessa questão de que a gente poderia passar preconceito, racismo. Quer dizer, essas coisas nunca... Eles nunca nos esconderam nessas coisas, né? E se acontecesse essas coisas, como é que a gente teria que se comportar? O que é que a gente teria que fazer? E mesmo a minha mãe era muito ativa nesse sentido. Ela ia à escola saber o que é que estava acontecendo quando ela percebia, por exemplo, que tinha alguma coisa que acontecia com a gente, ou que... Enfim, ela sempre teve essa dimensão. Então, por exemplo, essa questão... Essa questão do pertencimento étnico-racial, isso nunca, nunca... Isso sempre foi da nossa formação, minha e do meu irmão. A minha avó era, por exemplo, uma religiosa do Candomblé, então a gente sempre teve, por exemplo, essa... Essa... Essa vivência com o meu irmão. E você e o seu irmão, passaram situações que precisaram da intervenção deles naquela época? Na realidade, assim, sim, de constrangimentos, né? Mas a gente não conseguia falar, mas a minha mãe realmente... Ela percebia. Percebia e ela ia à escola saber o que é que estava acontecendo, ela conversava e conversava com a gente também. E a faculdade foi em Santos mesmo? Não, eu estudei em São Caetano do Sul. Exatamente naquele momento em São Caetano do Sul, havia um pool de escolas que estavam sendo fomentadas, foi mais ou menos no início dos anos 70, né? Era aquela história, por exemplo, ali é uma área industrial, o ABC paulista, né? Então, na realidade, ali começaram a se criar escolas de administração, economia, e tinha um curso de ciências sociais. Na realidade, eu não sabia se eu queria fazer, porque eu fiz música também, né? Eu estudei piano durante muito tempo, e na realidade... Então, eu tinha uma certa dúvida se eu queria ficar no mundo da música ou no mundo das ciências sociais, mas acabei indo para as ciências sociais. Terminei toda a minha formação musical, mas fui para as ciências sociais. E por que o piano? Como é que o piano entrou na sua vida? Ah, isso também é a estratégia familiar, né? Quando nós mudamos, por exemplo, nós saímos e mudamos para uma casa que meu pai comprou, quando meu pai comprou essa casa, a pessoa que vendeu tinha um piano lá. Então, ele disse que era da filha, a filha tinha falecido, e que se eles queriam que ficasse com o piano, minha mãe imediatamente disse que ia, queria ficar, e certamente foi estratégia muito mais dela, de eu começar a estudar. Eu tinha seis anos de idade. Daí foi, esse piano está aqui, vamos ter que aprender. Não, e as estratégias dela, inclusive, assim, a professora aqui era uma freguesa dela. Então, na realidade, morava no bairro. Então, eram estratégias que ela ia arrumando, aquelas coisas de como é que ela vai ajustando as coisas. E ela conseguiu ajustar essas coisas. E por que? Daí, naquele momento que tinha opção pela música e por outros caminhos ali, por que não ficou na música? Já era, por exemplo, a minha militância. Por exemplo, na realidade, já tinha vários amigos que nós já estávamos, por exemplo, militando em alguns grupos. Tem um grande amigo meu, que é o CUT, Luiz Silva, um escritor, hoje ele é um escritor, na realidade, nós fomos criados juntos lá em Santos. E, na realidade, nós militávamos juntos. Então, certamente, essas coisas foram muito mais pela minha relação com eles e também mais pela formação com o meu pai. Meu pai era um homem que vivia no mundo da política, discutindo essas coisas. Era a referência. Era a referência. Isso, com certeza. E como que era? De que forma que vocês militavam? Como que eram reuniões? Era um encontro? Isso. Tinha essas associações. Essas associações, a gente tinha, evidentemente, momentos que nós estávamos lá jogando conversa fiada, mas tinha momentos, por exemplo, que nós estávamos discutindo mesmo essas situações que aconteciam com a gente mesmo. O que acontecia com a gente em termos de discriminações, problemas, essas questões. Isso nos níveis familiares, evidentemente, que essas coisas pesavam, mas era muito mais nos contextos de trabalho. Como é que nos contextos de trabalho essas coisas estavam acontecendo? Bom, a questão, por exemplo, da educação. Eu sou exatamente da geração dos anos 50. Naquele momento, por exemplo, o número de crianças negras dentro da escola era muito pequeno. Hoje, quando você falar esta questão, por exemplo, racial, hoje nós conseguimos realmente colocar 90% da população brasileira dentro das escolas. Mas na minha época, realmente, eram poucas as famílias negras que conseguiam. E tanto que as primeiras lutas que exatamente os movimentos negros brigaram, é primeiro para o acesso. Hoje nós estamos discutindo a qualidade do ensino. Mas naquele momento tinha que colocar, pelo menos, as crianças e os adolescentes na escola. Então, tem um pouco isso. E era difícil discutir o tema? Era difícil se mostrar a importância de se debater aquele tema naquela época? Olha, na realidade, para as famílias negras, não. Mas eu vou falar desse lado. Quando você me diz a minha militância, porque, por exemplo, a militância era nas organizações negras. Organizações eram clubes, clubes. Então, na realidade, ali eram famílias que se reuniam. Então, esses debates, eles tinham, neste conjunto de famílias negras. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para educar os nossos filhos? Quer dizer, na realidade, esse era sempre o grande embate. Porque a educação era vista como uma possibilidade de integração social. Ela era exatamente alguma coisa que, naquele momento, era vista dessa forma. Eu não sei se hoje a gente vê a educação com essa força, mas, naquele momento, ela era isso. Pelo menos para a população negra, que estava grande parte dela fora da escola, estar dentro da escola, tinha um diferencial. Era preciso que estivesse lá dentro. A gente acreditava, né? Sentia uma crença de que a escola poderia mudar o universo, a nossa vida. Esses debates, eles foram levados para dentro da faculdade, na época que você estudou a sociologia? Não, na realidade, não. Por exemplo, as minhas questões, por exemplo, esse sempre foi o meu paradoxo, esse mundo, por exemplo, sempre conflitivo. A universidade, na época que eu estava estudando, primeiro eu estava dentro de um regime militar. Era exatamente uma situação onde discutir essas questões, já fora do universo universitário, já era difícil. Agora, dentro do universo universitário, naquele momento, era realmente alguma coisa bastante rigorosa, embora a gente tivesse discussões políticas dentro da universidade. Mas a questão racial, até hoje, na realidade, o grande problema, por exemplo, que a gente tem de se discutir a questão racial na universidade, em termos de formação, que ela fica reduzida a grupos dentro da universidade. Quer dizer, a universidade nenhuma no Brasil, ela se realmente absorveu. Se ela não absorveu agora, você imagina, por exemplo, naquele período como é que era. Esse continua sendo, então, um grande desafio, expandir esse debate? Porque a gente tem que entender que, por exemplo, a gente só consegue resolver isso quando a gente institucionaliza. Agora, quando a gente institucionaliza, não é com cursos esporádicos que a gente faz na universidade que nós estamos institucionalizando. Para institucionalizar, eu tenho que discutir no conselho, no conselho universitário. Eu quero ver, na hora que eu sento no conselho universitário, se é que as pessoas estão lá e estão discutindo aquilo. Não é lá o meu grupo, dentro da universidade, meu grupo está discutindo. Eu não estou institucionalizando. Ele está lá, mas ele não entra, ele não penetra, ele não está dentro das coisas. Então, eu acho que nós vamos chegar lá. Quer dizer, eu acho que é muito difícil, eu penso que realmente essas coisas são difíceis porque isso significa mudar mentalidades. E o racismo no Brasil, teve séculos, séculos, quer dizer, na realidade, um século, século, 20. Foi quando a gente começa, por exemplo, mais intensamente essas lutas. Eu acho que a gente teve avanços, está tendo avanços, mas precisa mudar muito. Lá na década de 50, enfrentando todas essas questões, você imaginava que em 2015 a gente ainda ia ter que estar enfrentando essa questão? Não. Quando eu estava lá, não porque como eu era militante, todo militante é visionário. Então, por exemplo, assim, na realidade, mas depois da minha idade, esse tempo todo, esse meu exercício dentro da universidade, toda a minha formação, por exemplo, quando eu decidi que eu ia discutir a questão temática, eu ia levar para dentro da universidade e para dentro da pós-graduação, fui eu que levei isso para dentro da pós-graduação, aí na realidade é outra coisa. Percebe? Quer dizer, aí na realidade, assim, tem que ser institucional, eu vou selecionar mestrandos e doutorandos para fazer, você está entendendo? Quer dizer, isso é que eu chamo de você institucionalizar, por exemplo, essas coisas. Então, assim, quando eu estava lá, eu achava que a gente faria isso, mas é como todo militante seria fácil, por exemplo, fazer. Mas, de repente, a gente vai começando a entender, eu acho que pela própria experiência, quer dizer, a experiência que eu digo não é só minha, não, são dos outros com que eu começo, eu aprendo muito, sobretudo, com outras militâncias. Essa troca é muito, inclusive, nesse país nosso que é complicado, quer dizer, a experiência do negro no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa dele em Minas Gerais, muito menos dele em São Paulo, entendeu? Então, a gente sabe, inclusive, a própria dimensão numérica dessas populações nesses lugares, elas fazem diferenças e nós sabemos, quer dizer, mesmo esse meu viés meio só sociológico para falar as coisas, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, você só vai resolver isso nos contextos sociais, e esses contextos tiveram histórias também diferentes no Brasil. Então, é preciso levar em conta essas realidades distintas quando se vai abordar essa temática? E eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Eu fui secretário executivo da CEPIR, na primeira gestão, em 2003, eu fui secretário executivo da Matilde Ribeiro, era ministra Matilde Ribeiro. E lá, por exemplo, nesse período, eu não fiquei o tempo todo a gestão dela, eu só fiquei dez meses, depois eu tinha outras coisas para fazer, mas nesse período que a gente tinha a possibilidade de fazer uma leitura, por exemplo, do que essas coisas aconteciam no Brasil, realmente assim, a gente, eu tinha algumas ideias dessas diferenças, mas na hora que você pega, porque uma coisa é eu ter dados estatísticos, o IPEA, o IBEA, eles colocam, mas na hora que você vai, você tem que negociar, eu no lugar que eu, naquele lugar que eu estava, e naquele lugar eu tinha que negociar com algumas áreas, ali que você vai vendo, por exemplo, como é que são as diferenças brutais que o Brasil tem, sobretudo nesse olhar na questão racial. Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta hoje recebendo o professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Professor, só tem alguns livros publicados. O primeiro deles, O Jogo das Diferenças, o Multiculturalismo e Seus Contextos. É uma parceria com a professora Petronilha Beatriz Gonçalves de Silva. O que trata esse livro? Bom, esse livro ele trata, nós, quando nós produzimos esse livro, bom, Petronilha também vem dessa mesma, dessa mesma lida, né, com a questão racial. Eu conheci Petronilha exatamente num evento que aconteceu na Fundação Carlos Chagas, eu conheci algumas coisas da obra dela e foi a primeira vez que a Fundação Carlos Chagas reuniu pesquisadores, isso foi em 1986. Ela exatamente fez um evento onde ela reuniu pesquisadores da área de educação que tinham tratado a questão racial. Então, lá que eu conheci Petronilha e algumas outras pessoas que acabam continuando. Então, foi lá que eu conheci a Petronilha e nós, dentro dessa perspectiva, nós começamos a trabalhar juntos em algumas coisas. A gente se encontrava, por exemplo, na Amped, né, na realidade, a Amped, que é a Associação Nacional de Pesquisadores de Educação, lá a gente se encontrava e lá que a gente conseguia discutir dentro daquele conjunto todo de pesquisadores da área de educação a questão racial. Então, a Petronilha realmente é uma pessoa que, já naquele momento, a gente tinha um pouco essa dimensão. O que a gente se propôs a fazer naquele momento era exatamente trazer o conceito de multiculturalismo, mas colocar o conceito de multiculturalismo dentro da questão das lutas sociais. Porque a ideia do multiculturalismo, em alguns momentos, ela é colocada de uma forma tão banal que dá a impressão de que o multiculturalismo é assim que você fazia pluralidade de coisas, de culturas e tal. E nós estávamos querendo mostrar que o multiculturalismo só apareceu porque teve lutas sociais. O multiculturalismo é resultado. Então, a gente pega isso e leva para a escola e apresenta, por exemplo, o multiculturalismo como se fosse aquela diversidade que está lá e não conta as histórias dela, não conta como é que aquilo surgiu. Não fala da base, da base, como é que aquilo... Da origem. Da origem daquilo. Quer dizer, na realidade, na hora que começam a aparecer essas diferenças e essas exigências, o que aqueles grupos que estão fazendo aqui, o que eles estavam querendo dizer, eles estavam reivindicando o quê? Então, na realidade, o que eu e a Petronilha tentamos fazer nesse livro foi exatamente primeiro reconceituar ou colocar dentro de uma dimensão brasileira, nacional, o que nós estávamos vendo como expressões do multicultural. Evidentemente que readaptando um pouco, porque esses são os conceitos internacionais, mas a gente não pode transportá-los imediatamente dos Estados Unidos, da França, seja daqui para o Brasil, e achar que nós vamos entendê-lo. No Brasil, como é que isso estava aparecendo? Como é que isso estava se manifestando? A gente faz, evidentemente, algumas discussões. Petronilha teve experiência, ela estudou nos Estados Unidos, ela teve experiência, eu estudei na França, então, na realidade, eu fiquei seis anos entendendo... Aliás, lá eu estudei movimento negro, lá era exatamente essa dimensão. E aí a gente exatamente trabalhar um pouco com essa questão do multicultural como alguma coisa que veio com ações coletivas. Como é que foi a experiência na França? Passou quanto tempo lá? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Por que a França? Bom, na realidade, assim, isso talvez seja alguma coisa lá da infância, nesse período também de formação. Eu tive uma professora de francês no ginásio, que ela me incentivou, ela conseguiu uma bolsa na Aliança Francesa para mim. Eu estudei seis anos na Aliança Francesa. Quando eu tinha 18, eu já falava francês. Então, na realidade, eu tinha alguma coisa assim, foi uma... Já falava. Já falava. É isso aqui, naquele caminho. Então, eu já tinha a França, eu falava a língua, eu não tinha realmente problema. E mais na realidade, também, eu queria... Nesse momento, eu estava saindo, eu queria estudar um pouco a questão dos movimentos sociais. E eu fui exatamente para um laboratório na França, que é o laboratório do Alain Torreni. Eu fui exatamente orientando dele, ele foi meu orientador. E ele tinha, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, um laboratório de movimentos sociais. Eu queria exatamente conhecer, estar ali dentro com aquelas pessoas. E lá eu acabei ficando seis anos, terminei minha tese e vim embora. Como é que foram os estudos lá? Bom, lá, por exemplo, assim, isso que nós estamos assistindo, essas tensões... Essas tensões, a França sempre teve essas tensões, todos os momentos. Porque era um país que tem a aura de ser a democracia e a expressão de toda... Liberdade, igualdade, fraternidade. Só que isso daí, sempre naquele país, foi conflito, foi conflitivo. É um país, por exemplo, que foi colonialista, ele esteve durante muito tempo dentro daqueles países. Na realidade, essa liberdade, fraternidade, teoricamente, não funcionava nessas relações. E quando termina esse tipo de colonialismo, essas populações vão para lá. Quer dizer, na realidade, esses povos vivem lá. E aí a gente sempre ficava, por exemplo, entendendo como é que é conviver. Uma coisa era os franceses convivendo naqueles países, na hora que termina o colonialismo, eles vêm para cá e como é que é aquela relação? Evidentemente que ali os conflitos, por exemplo, étnicos, estavam claros, claramente ali. Eu morei em bairros, por exemplo, lá que tinha grande parte dos que moravam no bairro eram muçulmanos. Inclusive, não tinha uma ideia de gueto fechado, como tinha nos Estados Unidos, mas tinham bairros que estavam localizados com determinadas populações. Agora, isso foi importante. Mas o mais importante foi porque essas coisas eu podia discutir no laboratório do Alan Turren. Como ele trabalhava com essas questões, ali tinham pesquisadores do mundo inteiro estudando coisas do mundo inteiro. Estudando questões do terrorismo, estudando questões, por exemplo, do islamismo. Todas essas coisas eram estudadas no... Ele tinha exatamente um laboratório chamado de Sociologia da Ação Social. Então, todas essas coisas eram estudadas lá dentro. Então, isso foi bom. Isso foi em que época? Eu fiquei de 1988 e vim embora em 1994. Isso foi uma base importante e fundamental para o seu trabalho? Total. Total. Absolutamente total. Embora, assim, quando eu fui para lá, eu tive, por exemplo, boas experiências, boa formação aqui no Brasil. A minha dissertação de mestrado, eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais. Lá, com o meu orientador, ele me estimulava, porque ele sabia que eu era militante. Foi lá que eu fui a primeira vez que eu fui para as escolas e exatamente estudar a questão étnico-racial dentro das escolas. Nós fomos fazer pesquisa, a minha dissertação, a sugestão era dele, de que exatamente visse como é que os materiais didáticos, eu estava num período da ditadura, veja, naquele momento era uma outra situação, ali não tinha nenhuma discussão. Assim, como é que essas questões raciais eram tratadas naquela escola que tinha, em 1972, por exemplo, tinha o Sesc Centenário. No Sesc Centenário, aquele nacionalismo, todo mundo ia cantar na rua, eu te amo, meu Brasil, eu te amo e tal. Como é que se discute a questão racial nesse país que teve toda essa trajetória colonial, etc. Então, ali que eu comecei a estudar a questão racial. Agora, ir para a França para estudar a questão dos movimentos era muito mais para entender, aí que eu comecei a entender, fazer essas ligações que nós estamos fazendo agora, de como é que essas coisas emergem a partir das ações que os movimentos negros no Brasil fizeram. Aí tem um outro livro, Currículo e Políticas Públicas. Bom, isso daí já foi exatamente, aí já é uma ação minha dentro da universidade. Nessa época eu era o coordenador da pós-graduação do meu programa e a gente tinha feito, a Universidade Federal tinha feito um convênio com a Universidade do Pará, era um DINTER que a gente chama, DINTER é um doutorado interinstitucional. Então a gente fez um programa do nosso doutorado especificamente para os professores daquele grupo de lá que estava lá. E foi exatamente como eles, porque como eles vieram fazer o doutorado com nós, eram em total 10 doutorandos. E aí era a ideia de que eles produzissem uma pesquisa e a gente focasse, por exemplo, as coisas que eles estavam trabalhando lá, uma delas é a questão do currículo. Então esse trabalho foi dentro dessa ação minha como coordenador de pós-graduação. E o que a gente encontra de resultado nesse trabalho? Então, na realidade, por exemplo, como eles todos vinham do mesmo lugar, eles todos eram da mesma universidade, eram do núcleo daquela universidade que estava lá, era exatamente ver que diferentes aspectos eles conseguiam captar nas propostas curriculares que estavam lá. Então, por exemplo, isso aí já é um momento, por exemplo, que eles faziam um doutorado no momento em que a gente tinha que exatamente fazer proposições de formação. Você vê, esse problema nós estamos tendo até hoje, sobretudo quando a gente vai tratar a questão hétero-racial, isso não chegou ainda dentro das universidades. A gente tem cursos isolados, a gente faz cursos de capacitação isolada, mas isso não entrou nos programas da universidade. Na discussão do conselho, como você disse. É isso, do conselho é isso mesmo. Por exemplo, e os cursos que entram nisso não são, por exemplo, vai ver se isso está... Vai ver em que universidade, os cursos chamados de ciências duras, vai ver se eles discutem questão racial ali. Vai ver. Em que universidade brasileira discute isso? A gente discute isso no curso de ciências sociais, nos cursos de pedagogia. Você está entendendo? Agora, vai ver, na faculdade de medicina, por exemplo, eu sou professor, eu dou aula de metodologia de pesquisa lá também. Vai ver. É evidente que quando eu dou essa disciplina, eu levo textos para eles lerem onde eles vão discutir essas questões raciais no campo da saúde. É a forma de entrar. Mas não é possível que ele vai sair de uma formação. Não é só professor. Um médico sai de uma formação e ele não discute isso. Então, isso é muito difícil na universidade. Essas entradas dessas coisas na universidade eram muito difíceis. E eu já tive em vários pontos na universidade. Por exemplo, nunca fui reitor, nem pró-reitor, nem nada. Mas tive sempre com pró-reitores. Eu sempre fui de comissões de comitês de pró-reitores. Eu sempre fui próximo. Próximo dessas coisas. A dificuldade que a gente tem de levar essas questões e trabalhar lá dentro. Isso é no Brasil inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que lutar muito, brigar muito. E lutar de que forma? Como encarar isso? O que fazer para definitivamente mudar isso? Por exemplo, a gente sempre imagina a universidade como um espaço que é uma torre de saber. E as coisas que acontecem na universidade têm embates lá dentro também. Têm embates. Tem que começar a entender que todas... Por isso que eu falo ciência dura e ciência social. Então, aqui já tem embates. Você está entendendo? Quer dizer, é nas instâncias que essas coisas acontecem... Porque tem momentos que nós todos temos que sentar juntos. Os da ciência dura e os das ciências sociais. Eu vou discutir questão racial e eu vou ter que colocar, por exemplo, aquelas coisas. É nesse sentido. Quando que esses fóruns que a universidade tem, quando que a gente vai começar a discutir essas coisas? Isso nós precisamos começar a fazer. Isso ainda é muito incipiente? Em todas as universidades brasileiras. Se você conseguir me mostrar uma que tem acontecido em todas. A gente até fica dizendo, temos um trabalho que a gente faz assim, assim, ok. Mas são trabalhos em geral... São soluções pontuais. São pontuais. São grupos que estão lá. Bom que tem. Eles têm que continuar. Porque na realidade é eles que vão fazer. São os embriões para esse projeto maior. É isso, é isso. Agora, a gente... Por exemplo, você quer ver uma coisa que ajuda? É de ver, por exemplo, quais são os embates que aparecem quando eles se apresentam. Entendendo? Bom, isso eu acompanho na minha universidade, que é o FMG. Tanto que eu sou... Você vê, foi criado o Centro de Estudos Africanos. Nós já tínhamos o Centro de Estudos Europeus, o Centro de Estudos Americanos, etc. Aí foi criado o Centro de Estudos Africano. Você percebe como é que é assim? E aí, assim, você tem que... Porque é isso aqui. Essa construção, ela tem que passar por todos esses colegiados. Isso não é uma decisão do reitor. Ele tem que aprovar isso no colegiado. Ele tem que passar por todas essas coisas. Tem toda a burocracia. Agora, o problema não é tão a burocracia. O problema é que ele tem que passar, eu tenho que discutir com os meus pares. Não é com o burocrata. Não é com o meu colega, que é doutor, professor doutor lá daquele curso no seu cano. Eu que eu tenho que tentar ver como é que ele entende essa questão de ter a discussão africana aqui dentro. Tem uns que acham que isso não é importante. Não, na realidade, porque na realidade, o sentimento é de que até hoje, o que fez assim, nós é que levamos conhecimento para eles. Entendendo? É como se... Porque quando você pensa, por exemplo, essa história desses convênios, é de que a gente tem que imaginar que nós temos que aprender com eles também. Se a gente não tiver essa posição, aí na realidade... É isso, eu tenho que aprender com eles. A mobilidade é isso. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe o professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Professor, o terceiro livro do senhor, A Síndrome do Medo Contemporâneo e a Violência na Escola. Qual que é a discussão dentro desse livro? Bom, na realidade, como é que ele surge, né? Porque no fundo, por exemplo, é sempre... Isso são resultados das pesquisas, né? E também dos estímulos de alguns, orientando-os, que chegam lá com essas propostas e a gente tem que discutir. No meu departamento, eu sou do departamento de Ciências Aplicadas à Educação, e na realidade a gente tinha algumas demandas das escolas de tentar conversar um pouco com os professores para saber o que a gente podia fazer na relação de violência, de indisciplina. Naquele momento tinha uma confusão, se misturava a ideia de indisciplina com violência e a gente queria exatamente estar trabalhando um pouco com eles isso daí. Eu trabalhava com um núcleo de colegas meus e na realidade tinham psicólogos, que também eram todos do mesmo departamento, era de Ciência Aplicada, assim, o pessoal da psicologia, né? Então, nós começamos exatamente a tentar problematizar essas questões dentro da escola e começar a produzir coisas para que a gente pudesse trabalhar com os professores, sobretudo essa dimensão da violência, né? Porque a indisciplina é alguma coisa que, desde que a escola existe, dos séculos lá, dos séculos, séculos, a indisciplina estava lá, né? Então, a indisciplina é alguma coisa que a gente tem que começar a trabalhar pedagogicamente com isso. Agora, tinha a questão, por exemplo, da violência, né? Inicialmente a gente achava que a violência só estava do lado de fora, né? Tanto que eles colocavam vigias todos para entrar na escola, mas depois ela começou a aparecer o que eles estavam chamando de violência, quando ia para vias de fato, né? Ele batia no outro, levava a arma para a escola, às vezes era professor também, quer dizer, não é só os alunos, também tinha essa discussão com os professores. Envolve os docentes também. Os docentes também, sem dúvida nenhuma. Então, na realidade, esta obra, ela exatamente, nós temos vários pesquisadores, né? Que trabalharam sobre essa questão, muitos, inclusive, no nosso núcleo, eu tenho um grupo de estudo que se chama Juventude e Educação na Cidade, e esse grupo foi exatamente construído para que a gente tivesse cada vez mais pesquisas e informações dessa problemática, para a gente ver como é que a gente trabalharia na formação de professores. Eu sou da Faculdade de Educação e, na realidade, lá a gente recebe. Tem os pedagogos que a gente forma lá, o pessoal da pedagogia, mas nós recebemos da universidade toda alunos da licenciatura. Todos da licenciatura, chega um determinado momento que eles vão para lá, né? Seja qualquer licenciatura, que vem da língua, da portuguesa, da matemática, da física e tal, eles vão para lá. E a gente estava imaginando que a proposta nossa era de que a gente tivesse exatamente essa dimensão para discutir um pouco com eles na formação deles. Isso em função das demandas que tem, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, a coisa mais difícil é que a gente acha que os professores têm que dar conta dessas coisas lá dentro, né? Então, assim, hoje a violência chega a coisas complicadas dentro da escola e a gente acha que o professor tem que dar conta disso também, né? Ou seja, hoje se botou nas costas do professor, tem que resolver esse problema. Agora, para ele resolver esse problema, primeiro ele precisa trabalhar, ter base nisso. E tem que também a gente entender um pouco isso na história dele, né? Um professor, ele já foi adolescente, já foi criança, entendendo? Quer dizer, na realidade, a gente começa, às vezes, fazendo leituras com eles na sala de aula e esquece de que eles têm experiências e quando eles entram na sala de aula para conversar comigo, eles não deixam ela do lado de fora, que ela vem junto, entendendo? E aí não é só com essa questão da violência, com a questão racial é a mesma coisa, né? A gente fica achando que você vai trabalhar com o professor na questão racial, agora como é que foi exatamente com ele na experiência dele quando ele estava lá na escola? Como é que isso aconteceu com ele? Como é que foi essa dimensão? Em alguns momentos as pesquisas revelam isso, tanto na questão da violência quanto na questão do racismo. Nós já entrevistamos, alguns orientandos nossos já estudaram professores negras e que, na realidade, a gente vai lá para dizer para ela como é que ela tem que lidar com a questão racial, só que ela foi uma criança negra. Ela teve, por exemplo, histórias e a gente pensa que essa história, quando ela vai fazer o curso de professora ou de licenciatura, é que ela deixa essa história do lado de fora. Não vai levar em conta isso. Não tem jeito, essas coisas aparecem. Então, essa ideia da proposta, nós continuamos com essa ideia. Esse livro também a gente já teve... Esse livro eu faço junto com uma colega da... Chama Sandra Tosta, esse livro não é só meu, não. Eu e a Sandra Tosta organizamos ele, era professora da PUC de Minas Gerais. É uma ideia da gente fazer com os nossos dois núcleos, porque ela trabalha com isso lá e eu também, que a gente tenha sempre pesquisadores discutindo e formando pessoas com isso. Então, esse livro surgiu como essa demanda que as escolas tinham para a universidade e as iam exatamente na faculdade de educação, porque achavam que nós é que formamos aquelas pessoas para ir para lá, como é que é que a gente podia estar lidando com isso. Então, esse livro foi produzido com essa perspectiva. Vocês visitaram escolas? Como é que foi o processo? Na realidade, assim, eu vou sempre às escolas, não tem jeito, né? Mesmo que... Não tem jeito eu, por exemplo, estar com aluno de graduação, sobretudo, aí a minha preocupação é com aluno da graduação, não é da aposta. Não tem jeito de eu estar com aluno de graduação e não estar nos contextos dos convívos onde eles vão. Eles fazem estágios nessas escolas. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado um pouco com isso, embora eu ache que é pouco ainda. É isso que eu estou te falando. É preciso sair do contexto acadêmico e ir para fora. Agora, isso tem que começar a estar na estrutura curricular. Isso não pode ser uma ação do professor Luiz. Eu ainda continuo achando que a gente tem que discutir isso. É na formação. Eu tenho lá na universidade uma pró-reitoria de graduação. Nessa pró-reitoria de graduação, ali tem um monte de licenciados que eu tiro dali, que estudam matemática, física, portuguesa, e vão para a escola dar aula. Não é só os que estão lá na educação. Então, assim, como é que a estrutura, como é que a gente estrutura isso? Isso nós temos que chegar lá. Daí vocês buscaram essas informações nas escolas, com visitas às escolas. Isso, com certeza. Porque, inclusive, nós da faculdade de educação, os nossos próprios alunos, eles vão para lá, eles têm que fazer estágio lá. São eles que vão trazendo, por exemplo, esses embates que eles têm lá dentro. Eles vão trazer para a sala de aula. Você fica aqui falando determinadas coisas para a gente. Que histórias, por exemplo? Como é que é isso, né? Que histórias, por exemplo? Do tipo, por exemplo, assim, ele vê, por exemplo, uma situação onde tem uma violência, mas a violência é a parte do professor, não é a do aluno. Você entendendo? Quer dizer, porque a gente sempre fica achando que são os meninos que ficam brigando lá. Mas tem determinadas coisas que são relações de discriminação do próprio professor em relação ao aluno. Entendendo? Quer dizer, de coisas complicadas que ele faz com ele, de formas de tratamento. Percebe? Então, por exemplo, essas coisas... Como é que a gente lida com isso? Eticamente, se eu estivesse fazendo pesquisa, aí você... Veja bem a questão da ética na pesquisa. Quando eu assisto uma coisa como essa, eu não posso dizer, não, eu sou pesquisador, né? Não vou me interferir nisso. Eu tenho que ir a um comitê de ética e dizer assim, olha, está acontecendo aquilo com aquele menino na escola. A gente ainda não chegou lá, a gente ainda não conseguiu ainda fazer essas coisas, mas nós vamos precisar fazer. Então, por exemplo, tem esses confrontos que elas veem, por exemplo, que acontecem. Teve situações, por exemplo, em que a escola sabia que os meninos vinham com arma para a escola, mas não deixavam eles entrarem, evidentemente. Eles iam lá, escudiam a arma num lugar, assistiam a aula, iam sair, pegavam o mocózinho dele e iam embora com essa arma. Aí se diz assim, mas por que a diretora não toma uma posição ali? Ela tinha que fazer isso. Para resolver o problema, para encarar o problema, não só no âmbito escolar, mas no social também. É isso. Por que é que ela não faz essas coisas? Aí eles têm explicações também, falam assim, olha, esse menino quando vem de lá, ele passa num bairro onde tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ou seja, a família também sabe, você está entendendo? Quer dizer, há alguns momentos tem algumas complicidades entre escola e família. Por isso é que sempre a gente tem que ter essas duas unidades juntas nessa discussão, sobretudo quando for falar de violência. não é jogar o problema para as costas de um ou de outro. O que nós temos sugerido isso nesse trabalho, por exemplo, nessa obra que você está falando, a gente já sugeria lá e nós temos desenvolvido isso. Ele aponta soluções. Isso, com certeza. Eu não digo nem soluções, porque, assim, formas de trabalhar. Porque eu sou professor, então eu não tenho soluções para aquilo, eu tenho formas de trabalhar. Nós temos que saber como é que a gente lida com isso. A gente tem trabalhado com eles a possibilidade de você criar redes. Essa dimensão, por exemplo, que em Minas Gerais, eles tentaram, pelo menos em Belo Horizonte, de construir redes para tratar isso. O professor não tem que se confrontar com isso. Ele não tem que sozinho que fazer isso. Você está entendendo? A gente tem que realmente ir constituindo redes, onde ele vai ter outros atores, outras instâncias, que vai estar com ele naquela questão, naquele problema. Eles sabem, por exemplo, de que traficantes estão na porta da escola. É ele que vai se debater com o traficante? É o professor que vai fazer isso. Ele não tem condições de fazer isso. Ele tem que ter redes que deem suportes para ele, para que ele possa ter esse menino lá dentro. Inclusive, salvar, né? Tirar as... Vários elementos de uma engrenagem. De uma engrenagem, é isso. Rodando junto. Essa é uma das dificuldades que a gente tem. Não é que não tenha tentativas, não. A gente já teve até tentativas de fazer isso. A gente tem exemplos de sucesso? Que podem servir de referência? Não, por exemplo, assim, tem. Inclusive, tem pesquisas que foram feitas e que, na realidade, vão aparecer. Tem Walter Wood. Walter Wood é um pesquisador. Ele tem algumas publicações que ele faz sobre isso. E ele tem realmente... Ele é colega nosso. Ele trabalha, por exemplo, com essa questão. Ele sempre nos chamava a questão dessa necessidade da gente fazer essas construções de redes para que a gente tire um pouco esse peso das costas dos professores. Porque o de fora, a imprensa, acham que é ele que tem que resolver essas coisas. Mas a gente precisa cuidar desses professores porque eles estão sofrendo. Eles estão adoecendo demais da conta por causa disso. É um peso muito grande nas costas deles. E eles não têm que resolver isso sozinhos. Eles têm, sim, uma função lá dentro. Agora, eles precisam de outros pares para fazer. Porque esse é um tema que ninguém discutia. Veja bem, esses temas, eles são novos no sentido de discussão. Mas eles são antigos em ocorrências. Agora, quando que eles começam a fazer isso? Quando a gente começa a judicializar. Hoje, por exemplo, todas essas questões são judicializadas. Até porque tem muitas situações. É o celular, né? Hoje a gente filma, olha lá, olha a professora, olha o aluno e tal. Isso forçou também a discussão? Isso, com certeza. Você colocou claramente. Hoje você tem a judicialização que diz que você tem direito. Então, se tem direito, qualquer coisa que vai acontecer, nós vamos lá e vamos... Tem essa outra coisa que você falou. Quer dizer, na realidade, hoje, tem visibilidade. Você tem a judicialização e as provas. E as provas, isso é isso. Em celular, em foto. É isso, está tudo lá. E como se aprofundar essa discussão? Como caminhar e para que lado caminhar? Não, primeiro assim. Na perspectiva da formação, que eu estou dizendo, nos cursos nossos de pedagogia, a gente já tem que começar os nossos alunos a entender essas coisas. Eles precisam ter outra forma de escutar o aluno. As escutas terão que ser diferentes. Inclusive, alguns silêncios que ele vai assistir lá dentro, esses silêncios vão estar falando coisas. Entendendo? Quer dizer, na realidade, é isso que a gente precisa ir ajudando. Porque nós também temos que aprender. Nós também estamos aprendendo. Nós também... Por exemplo, ninguém já sabe como é que a gente vai resolver essa situação. Porque se eu soubesse, a gente já tinha feito alguma série de coisas e você vê. Quanto mais a gente vai interferindo, a gente vai tendo cada vez problemas maiores para estar dando conta disso. Nessa obra aí, tem um... Aliás, a Síndrome do Medo é um dos autores que escreveu isso. Ele é filósofo, né? E, na realidade, ele nos ajudou muito a discutir essa questão do ser no mundo. Ele dizia assim, a dificuldade disso é isso. A gente joga os meninos lá na escola, se lembrando, na sala... E se vira, se lembrando, assim, se vira. Essa coisa do mundo... E aí é com todo mundo. O professor, você está aí na sala de aula, se vira. Aí a gente sempre vai passando para o outro a responsabilidade de fazer isso. Nós temos que começar a dizer, não é bem assim. Eu acho que os professores já estão dizendo, eles já estão reivindicando. Todos esses movimentos no país todo que nós temos, essas questões, elas estão sendo postas lá. O adoecimento deles está claro, essas coisas todas. E atualmente, algum livro aí em produção? Como é que está o seu trabalho? Sim, nós estamos... Bom, eu estou... Exatamente, a minha produção que nós estamos fazendo agora é já alguma coisa que, desde o final do século XX, nós estamos tentando discutir e trabalhar um pouco essa questão, é o problema do homicídio de jovens negros. Realmente, assim, a gente não dá mais para ficar ouvindo essas coisas e a gente não... A gente não colocar, não começar a colocar. Evidentemente que isso já foi posto pelo pessoal das pesquisas da segurança pública. Eu tenho um grande colega meu que trabalha no Rio de Janeiro, que é o Inácio Cano. A gente já tem exatamente alguns contatos desde o final do século passado, a gente tem trabalhado com isso. Mas na área de educação, a gente não discute isso, entendeu? No campo da educação, a gente discute na área da segurança, né? Agora, no campo da educação, a gente sabe que essas coisas estão acontecendo e os professores sabem que estão... Isso é origem. É isso tudo, né? É isso, entendeu? Então, por exemplo, nesse contexto a gente... Agora, isso é sempre que eu te falo. O meu medo é de... Quando eu coloco essas coisas, o professor fala assim, mas você vai me dar mais essa tarefa? Você está entendendo? Quer dizer, na verdade, não vem você conversar essas coisas, não é você que tem que fazer. Nós temos que entender como é que nós vamos construindo redes para que você não fique sozinho nisso. Porque ele também corre riscos como qualquer outro que está correndo, esse professor está correndo riscos. E essa obra deve ser concluída quando? Eu estou imaginando que a gente deve soltar abril, maio, a gente deve estar soltando essas coisas. Tá certo, vamos ficar na expectativa. O programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença do professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura